Quem planta, colhe. Esse pé de abuticaba aqui eu plantei no meu mandato de 2007 a 2010. E precisei vir aqui para comer a minha jabuticaba. Sofá de pobre nunca foi um grande canal. Mas sempre foi o meu canal. Há cinco anos eu fui a trabalhar para tentar usar essa ferramenta como um meio de eu colocar aquilo que penso, sem ficar em cima do muro. Vale para esporte, vale para futebol, vale para política. Futebol e esporte foi legal, né? Baita mancada. Mas deixa pra lá. Vale para política, vale para realidade. Vale para curiosidade. Sofá de pobre. Alguns gostam, muitos odeiam, mas todos têm que concordar. É aberto. Não usa de meias palavras para agradar a ou bem. Aí alguns dizem que, ah, eu polemizo para ter cliques, visualizações. Poxa, é incoerência. Se eu me preocupasse com esse lado, eu colocaria assuntos agradáveis, simpáticos, leves. Mas daí não seria sofá de pobre. O canal, o canal recebeu muito apoio. E aos poucos, apesar das dificuldades, no final do ano passado, ali por setembro de 2022, chegou a 8.100 inscritos. Nossa, a gente tinha a meta de chegar a 10.000 até o final do ano. Estava acelerado, mas era a época de eleição e eu colocava aquilo que penso. Pois bem, comecei a receber mensagens do YouTube, comecei a ser bloqueado e no final fui desmonetizado. E sabem qual é a razão da desmonetização? Canal nocivo. Meu Deus. Nocivo a quem? Nós vivemos num país livre. Eu não ofendo ninguém. Eu coloco a minha forma de pensar. É claro que aqueles que se contrapõem não irão gostar. Mas, poxa, para o canal ser politicamente correto, tem que ficar em cima do muro, sim senhor, não senhor. Poxa, quem é amigo de todo mundo é inimigo de si próprio. E tem outros canais por aí que falam coisas bem mais picantes e nada acontece com eles. Eu fui desmonetizado. Fui desmonetizado e durante muito tempo lutei, até me humilhei para ter a monetização, fazendo tudo, cumprindo todas as etapas determinadas pelo YouTube. Aí, de repente, agora, larguei de mão. Se quiser monetizar, monetiza. Se não quiser, não monetiza. Graças a Deus, não sou milionário. Mas uso, uso o canal para um espaço de desabafo. Porque eu passei a minha vida toda, no lado de cada tela, ouvindo, ouvindo, ouvindo e dizendo, é, 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 é. Então, um ano depois, além de estar desmonetizado, o meu canal, que alcançou 8.100 em setembro de 2022, hoje está com 8.170. É, 170 pessoas passaram a fazer parte da família Sofá de Pobre em 365 dias, num canal que tinha um crescimento geométrico. E é coisa impressionante. De repente vai 180, 190, 8.195, aí começa a baixar, 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 8.170. E outra, o YouTube tem aquela exigência de, no mínimo, 4.000 horas de visualização por ano. Em setembro do ano passado, eu estava com uma média de 18.000 horas. Não é nenhum campeão de audiência, mas bem acima do exigido. Acreditem. Foi caindo, foi caindo, foi caindo. E hoje eu estou com 3.500. As visualizações dos meus vídeos caíram. Hoje eu tenho, cada vídeo tem 400, 500, 600, mil visualizações. Mas vai me dizer que isso não dá 4.000 horas. Como explicar? Eu acho que a única explicação que pode dar são os algoritmos. Mas tudo bem. Conseguir desmonetizado. Se você quiser ajudar o sofá de pobre nessa luta. A gente conta com o seu pix. A chave está aqui embaixo. Se não quiser ajudar também, eu entendo. A amizade continua. Mas pelo menos se inscreva. Se inscreva. Deixe o clique. Para ver se esse algoritmo deixe o canal chegar a 9.000. Porque olha, é um absurdo o que está acontecendo. E em paralelo, a gente continua falando. Não o que pensa. Não com a intenção de ofender. De hostilizar. Não. A gente fala o que vê. E na política brasileira hoje, o que a gente vê é o que todos veem e todos estão falando. Lula não é mais o presidente do Brasil. Agora é saber como ele sairá do Planalto. Se será por bem ou será por mal. Não dá. Ele não conseguiu enganar como ele imaginava que conseguiria. Como enganou tempos atrás. A narrativa PT. Criminalizando Bolsonaro em tudo. Ah, Bolsonaro tem que ser preso porque com dois anos ele sujava a fralda. E blindando a esquerda em tudo. Pois é. Hoje, o Brasil não é mais aquele país que nós conhecemos. Bom, na Bahia... Na Bahia... Na Bahia... Nenhuma emissora de televisão teleguiada fala. Mas a criminalidade tomou conta. O tráfico manda na cidade. Tem até toque de recorrer. E apenas a primeira. A ideia é o crime tomar conta de tudo. Criar um governo paralelo. E isso é bom para a esquerda. Terá dinheiro vindo do outro governo para o PT governar. Isso todo mundo sabe. Então o sofá é nocivo porque fala o que todo mundo sabe. E a mídia convencional tenta esconder. Nós teremos isso no Brasil. E outra. A narrativa putrefata, ela não só criminaliza a direita. Mas tenta criar uma realidade de uma esquerda. Um país que não existe. E sabe o que vai acontecer agora? A continuidade. Ah, porque o Brasil está investindo. Investindo em quê? Eles estão agindo da forma que sempre agiam. No parlamento. Em outros órgãos do poder. Estão comprando todo mundo. Com bilhões e bilhões. Aí conseguirão aprovar tudo o que precisam. E entre esse tudo está a liberação. Para botar a mão em mais dinheiro do país. Aí os gastos aumentam com a máquina pública. Eles pegam mais dinheiro. Aí a dívida cresce. É uma roda viva. Concursos públicos vão começar a explodir por todo lado. Por quê? Porque eles estão empobrecendo ainda mais os mais pobres. E aquela classe de pessoas com um nível de educação médio para cima. Pessoas que enxergam. Pessoas que enxergam. Pessoas até de um patamar financeiro médio. Lógico que elas verão aqueles salários altíssimos no governo. Farão concursos. Ou seja. O pobre. Ficará cada vez mais pobre sem poder de reação. Aqueles que poderiam de reagir. Irão se transformar em empregados do governo. E aí claro irão ficar quietos. Porque para o lado deles está bom. E outra. A pressão contra eles está crescendo. Então sabe o que que farão? Podem apostar. Vão começar a criar incentivos fiscais para determinados setores. Então vamos colocar a carne. A picanha barata. O churrasquinho com picanha. Com cervejinha. Foi foco de campanha. Então agora eles vão fazer. Incentivar esse setor para a carne cair. Aí o povo diria. Olha o governo fez o que prometeu. Ai Lula é o grande. É o melhor presidente. Hoje o povo come carne. Come carne. Mas os outros setores estão pagando o preço. Come carne. Mas a passagem do ônibus está lá em cima. O combustível está lá em cima. O aluguel está lá em cima. Mas só que agora. Agora essa narrativa putrefata. Putrefata. Tem um grande inimigo. Que é a internet. Eles lançam a mentira agora. Ela é desmentida cinco minutos depois. E eles buscaram. O marketing buscou. Tentar vender uma imagem de um presidente que ninguém engoliu. E aí 7 de setembro era o divisor de águas para o PT. E quis transformar a data cívica num grande show. Num espetáculo. Dizendo que a democracia voltou. Que o Brasil voltou. Que o povo está do lado do governo. O desfile foi um fracasso. Foi um fiasco. O povo deu a resposta. O desfile foi para ninguém. E aí. As forças armadas. Que a caserna. A gente sabe. Está um barril de pólvora. Sendo segura por meia dúzia de generais. Melancias. Que desrespeitam a própria farda. Está para explodir. Ontem a vergonha foi grande demais. Os militares estão pressionando. Ninguém quer um golpe militar. Mas também ninguém quer continuar vivendo em mentira. O PT, a esquerda, Lula. Mentiras. Que querem inverter valores. Dividir a sociedade. Destruir a família. Destruir conceitos morais. Por quê? Porque um povo dividido. Em grupos antagônicos. Sem noção de limites. Uma geração de jovens perdida. Um povo indolente. Que não trabalha. Um povo indolente. Que não estuda. Não se prepara. Não terá como se opor ao governo. Eles entraram com tudo. Como entraram? Não vou entrar no mérito. Não quero problemas. Mas tentaram impor. Tentaram recuperar o tempo perdido. Porque essa tática já vinha sendo colocada desde que o Lula assumiu o primeiro mandato. Mas Bolsonaro cortou e reverteu. Então agora eles têm pressa. E eles tropeçaram na pressa. Hoje está claro. E hoje? Hoje Lula não é o presidente. Ele não tem mais apoio popular. Perdeu o apoio militar. E mantém o apoio ainda de políticos, de autoridades corruptas que se venderam. Só que eles perceberam que vão pagar um juro muito alto. Porque para se manter lá, eles precisarão do voto nas próximas eleições. E está todo mundo de olho neles. Então agora eles já estão recuando. E aqueles que seguram as leis, que liberavam vereditos, de acordo com aquele interessa aposta, também estão dizendo, opa, peraí. Nós estamos agora criando um problema. A resistência está crescendo. 7 de setembro de 2023 irá mudar a história. Já mudou. Lula. Já disseram para Lula para ele ir embora que o local dele não é em Brasília. E olha quem disse. Não foi o Gari, não. Tem muita gente poderosa. E agora Lula está dizendo, ah, eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali. Ninguém sabe a dor que eu sinto. Ai, meu Deus do céu. Ele está preparando o terreno para sair de cena por um tempo. Porque ele acha que se ele sair, a coisa vai amenizar e ele vai poder voltar. Eu acho que ele sai e não volta mais. Em paralelo, o sul do Brasil vive uma tragédia com cheias. Vive uma tragédia com mortes. Lula botou uma notinha. Fez um discursinho. Ai, solidariedade, aquela coisa toda. Mas na prática, sabe o que ele fez? Foi desfilar em carro aberto na avenida de Brasília, num desfile para ninguém. E depois embarcou para a Índia. Ele está pouco ligando para o que está acontecendo nos andares de baixo. Então, pode ser que Sofá de Pobre, depois desse vídeo e outros mais, esteja com os dias contados. Mas, com certeza, o governo Lula também está. O Brasil cansou. O povo brasileiro mostrou o que quer. E o que ele quer é o PT, longe do poder. Porque, na hora que esses oportunistas parasitas assumiram, o Brasil começou a andar para trás. Só que, a festinha, graças a Deus, está acabando. O recado foi dado. Agora é aguardar os próximos capítulos. Nós teremos dias de ciclones extratropicais. Mas não no sul do Brasil. E sim, um ciclone político. Pelos ares de Brasília. 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 Pelos ares de Brasília.